Pega o entendimento A senhora sai pra trabalhar de segunda a domingo a cinco da matina Sustenta sua família, ela não parece a sua rotina Dança na rosto abatido, mas nunca boiou a esperança A fé ela traz o sorriso e a força nas suas crianças Caminha em meia escuridão, vento de errado bateu o rosto Não já surge o vacilagem, do nervoso já é criminoso A trame é pior do que errado, atrasa lá do ladrão de bolsa Quero ver quando um for cobrado os malandrão pra virar o mal, amor Quero ver quando um for cobrado os malandrão pra virar o mal, amor Pega o entendimento A senhora sai pra trabalhar de segunda a domingo a cinco da matina Sustenta sua família, ela não parece a sua rotina Dança na rosto abatido, mas nunca boiou a esperança A fé ela traz o sorriso e a força nas suas crianças Caminha em meia escuridão, vento de errado bateu o rosto Não já surge o vacilagem, do nervoso já é criminoso A trame é pior do que errado, atrasa lá do ladrão de bolsa Quero ver quando um for cobrado os malandrão pra virar o mal, amor Pega o entendimento A senhora sai pra trabalhar de segunda a domingo a cinco da matina Sustenta sua família, ela não parece a sua rotina Dança na rosto abatido, mas nunca boiou a esperança A fé ela traz o sorriso e a força nas suas crianças Caminha em meia escuridão, vento de errado bateu o rosto Não já surge o vacilagem, do nervoso já é criminoso A trame é pior do que errado, atrasa lá do ladrão de bolsa Quero ver quando um for cobrado os malandrão pra virar o mal, amor Pega o entendimento A senhora sai pra trabalhar de segunda a domingo a cinco da matina Sustenta sua família, ela não parece a sua rotina Dança na rosto abatido, mas nunca boiou a esperança A fé ela traz o sorriso e a força nas suas crianças Caminha em meia escuridão, vento de errado bateu o rosto Não já surge o vacilagem, do nervoso já é criminoso A trame é pior do que errado, atrasa lá do ladrão de bolsa Quero ver quando um for cobrado os malandrão pra virar o mal, amor Tchau Tchau